O resultado desse sorteio... O sorteio dos nomes das crianças e adolescentes que se inscreveram para participar do projeto social Bombeiros do Futuro foi realizado na manhã desta sexta-feira, em transmissão ao vivo na 5ª Companhia Independente de Corpos de Bombeiros de Nova Mutum. No total teve 236 inscritos e 210 inscrições válidas. Foram sorteadas 30 crianças para cadastro principal, 10 para cadastro reserva e 20 serão escolhidas pela assistência social. A equipe do Corpo de Bombeiros estará entrando em contato com os sorteados para finalizar as inscrições. Antes de mais nada, a gente vai entrar em contato com todo mundo que foi sorteado para passar mais informações de quais documentações vocês terão que trazer para a gente para que a gente termine de finalizar as inscrições de vocês. Com relação à ansiosidade, infelizmente, ninguém consegue controlar o futuro, somente o presente. Então, mantenham-se calmas e tenham a certeza que vocês serão cobradas. Tudo que um militar é cobrado, vocês também serão cobradas. Corte de cabelo, disciplina, horário, mas também farão as partes legais. Terão noções de combate a incêndio, noções de salvamento aquático, noções de salvamento em altura fazendo um rapel. Então, a atividade de bombeiro militar é muito ampla, muito abrangente. A gente tenta pegar todas as áreas, desde o atendimento pré-hospitalar até um combate a incêndio para que vocês tenham um pouquinho dessa experiência. E vale lembrar que somente os merecedores conseguirão participar dessas instruções. As crianças que não se adaptarem à nossa metodologia, infelizmente, serão convidadas a se retirar do nosso projeto. Já tem uma data prevista para início? O início desse projeto está previsto para o mês de março. Ainda não temos o dia concreto que se iniciará o projeto, mas as crianças que estarão participando serão informadas e também o pessoal da imprensa. A gente vai informar para que seja divulgado, para que todos saibam o início do projeto social. As aulas serão todos os sábados? As aulas acontecem todos os sábados, das 8h ao meio-dia, no quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, na 5ª Companhia, em Nova Mutum. Temos aqui os 40 nomes que foram sorteados, tá pessoal?